Vamos imaginar que vocês são professores, querem rentabilizar os vossos recursos didáticos e não sabem onde. Podem criar o vosso curso filmando o vosso curso e colocá-lo na plataforma Udemy e rentabilizá-lo. É uma plataforma que várias instituições, sejam empresariais, sejam a título particular, utilizam para poderem assistir a cursos de todas as áreas que vocês possam pensar. Por isso, se vocês são professores e querem rentabilizar o vosso ensino, as vossas atividades, podem criar um curso na plataforma Udemy. Se quiserem aderir, podem clicar aqui no link, para além de vocês próprios terem algumas vantagens ao clicar este link, eu também, será então aqui um win-win para os dois. Por esta semana ficamos então por aqui, um vídeo curto para vocês saberem uma plataforma que podem rentabilizar os vossos recursos educativos. Vemos-nos então no próximo vídeo. Adeus!